que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende a reunião. A presidência suspende a reunião. A presidência suspende a reunião. Essa presidência esclarece a indicada que a reunião pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 33, a linha D da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. Antes de passar a palavra à candidata, gostaríamos de prestar algum esclarecimento sobre as ordens dos trabalhos. Durante os primeiros cinco minutos, vamos solicitar à candidata que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando o aspecto que julgaram importantes do seu currículo. Logo após, vai-se proceder, por parte dos deputados, a arguição. Nós vamos passar agora a palavra para a senhora Lina Cátia Mesquita de Oliveira, para que desse as suas considerações. E falar um pouquinho da minha experiência acadêmica e profissional. Meu nome completo é Lina Cátia Mesquita de Oliveira, fiz meu doutorado na PUC do Rio, mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, todos dois na área da educação, doutorado e mestrado em educação, na área de avaliação educacional em larga escala. Sou graduada em matemática, física e estatística, pela FAF-BH. E, atualmente, sou presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Avaliação Educacional e coordenadora do CAED, Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O CAED, eu acho que a minha trajetória acadêmica e profissional mistura um pouco com a história do CAED. Tem 19 anos que eu faço parte desse centro, estou desde o início, hoje na coordenação geral. Já passei pela coordenação de unidades de avaliação, coordenação de instrumentos de avaliação. E o CAED hoje é responsável pela avaliação de 19 estados, entre eles Minas, o CIMAG, o Sistema Mineiro de Avaliação Educacional. É realizado pelo CAED, além de participar do consórcio de avaliação da Prova Brasil, e também do PISA. Quem realiza o PISA no Brasil é o CAED. Paralelo a isso, eu tive 26 anos como professora da rede pública, da rede estadual. Nesse período, eu tive a oportunidade de ser diretora, vice-diretora de escola. Fui até secretária municipal de educação de Betim. Então, minha trajetória na educação básica vai desde a sala de aula até a secretaria municipal de educação. Logo em seguida, eu fui fazer o concurso para trabalhar na Universidade Federal, para ser professora, e daí cheguei ao CAED. Eu acho que deu para resumir. Nós agradecemos à senhora Lina, professora Lina, pelos esclarecimentos. Na qualidade de relatora, eu vou passar a palavra para a minha colega Rosângela Reis, para que ela faça o questionamento que ela queira. Quero saudar a deputada Celis Laviola, que preside esta reunião. Quero também saudar o deputado Cláudio, que está aqui presente. Saúdo a professora doutoranda, professora Lina Kátia Mesquita de Oliveira. Quero parabenizá-la pela sua atuação, professora, pelo seu vasto currículo, aqui frente ao Conselho Estadual de Educação, tão merecido. Estive anteriormente participando também deste momento de questionamento, de sabatina, ao qual a senhora teve um excelente desempenho. E aqui estou nesta missão novamente. Muito feliz aqui de poder reencontrá-la. E considerando que a sua indicação é, na realidade, uma recondução ao mandato, como a senhora avalia o desempenho das funções normativa e fiscalizadora pelo Conselho Estadual de Educação? Quais os principais desafios e possibilidades de aprimoramento no cumprimento dessas funções? No contexto identificado, quais os aspectos de sua atuação anterior que a credencia para exercer mais um mandato? Olha, o Conselho é um espaço plural, democrático, aberto, em que se discute os rumos da educação mineira. E eu tive a oportunidade de participar de vários debates face a várias implementações de projetos na área da educação. Seja na renovação do CIMAV, foi na renovação do PAE, que é um programa de avaliação da aprendizagem, na implementação do currículo. A minha atuação no Conselho foi muito do lado pedagógico. Acho que, nessa trajetória, eu acho que tem um caminho ainda muito vasto para o Conselho progredir, dar um passo à frente. O que me incomoda muito é a autorização, credenciamento, recredenciamento das escolas somente por uma análise física, uma análise documental, uma análise de verificação in loco pelas inspetoras. Eu acho, e eu tenho falado isso muito no Conselho, e a gente estava com a expectativa dessa mudança, mas ainda não aconteceu, é que as escolas, os próprios indicadores que hoje, que é o sistema mineiro de avaliação, o PROEB e o PROALFA, seja um indicador para recredenciar a escola. Eu quero saber se os meninos dessa escola estão aprendendo mais, se essa escola está devolvendo um contingente de alunos para a sociedade com o progresso escolar. Eu não falo nem em comparação às outras escolas, porque eu acho que cada um tem o seu contexto, tem o seu nível socioeconômico, tem os fatores externos associados a esse desempenho, mas ela tem que ter um esforço para progredir e fazer com que esses alunos aprendam. Então, a minha atuação no Conselho tem sido muito incisiva em relação a isso. Melhorar os indicadores de reconhecimento, recredenciamento das escolas, principalmente das escolas, eu falo principalmente das escolas públicas, porque elas pertencem, elas têm o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que está acontecendo com elas? A escola está regredindo, não está tendo progresso e está sendo credenciada? Isso não pode acontecer. Isso tem que ter uma visita, isso tem que ter um acompanhamento, isso tem que ter um projeto especial para essa escola, tem que apoiar essa escola, tem que ter um projeto especial para que ela tenha um recredenciamento. Então, eu acho que na minha trajetória, o que eu tenho, que eu acho que eu tenho contribuído e que eu tenho lutado para que aconteça, é realmente a legislação em termos dos critérios de recredenciamento e recredenciamento da escola. Inclusive, é um volume muito alto, muito alto, para poucos conselheiros, principalmente, há uma discrepância entre o número de conselheiros do ensino superior com um pequeno número de universidades e o mesmo com a educação básica com 4.500 escolas para analisar processo e identificar e autorizar, inclusive analisar a instituição mantenedora, tanto das escolas da comunidade quanto das escolas particulares. Então, o volume, eu acho, muito alto, eu também tenho lutado isso. Quanto a isso, eu acho que tem uma integração, o conselho tem se destacado no Fórum Nacional, em relação à postura, à ética, à seriedade que o conselho vem enfrentando, inclusive as mudanças que hoje ocorrem na educação, que não são poucas. Bom, eu acho que é por aí. Obrigada, professora. O que eu percebo aí é a sua preocupação e esse engajamento, comprometimento com a qualidade da educação. Ela está indo além dessa participação e de deliberar os processos do conselho. Tem que preocupar realmente com a qualidade do ensino que se faz chegar às nossas crianças, aos nossos jovens, e eu quero parabenizá-la pela sua posição. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, deputada Rosângela, pela participação e colaboração com o nosso relatório. Eu vou passar também para o deputado Cláudio, para que ele possa fazer a sua contribuição nessa ruição. Quero agradecer aqui à deputada Celise por me convidar nesse momento tão importante. Puxa vida! Sabatina não é fácil. Já fui sabatinado várias vezes, sei que não é fácil. A gente treme para caramba. Natural na vida. Mas está preparada, e isso é importante. Quero cumprimentar aqui a deputada Rosângela Reis, também, nesse momento tão importante, deputada. A gente fica meio assim, pensando como que o coração da pessoa fica num momento desse. Tão importante. Parabenizar a senhora, a professora, estudou tanto, aprendeu muito para poder ensinar muito. tantas pessoas que precisam da senhora para poder aprender ou fazer o bem. Nós precisamos entender isso, que as professoras e professores, eles trabalham muito, estudam muito para ensinar. Eu sou muito grato na minha vida por ter professoras e professores que me ensinaram e eu pude aprender muito com vocês. Parabenizo a senhora, porque a senhora quer fazer o bem e está passando por esse momento aqui tão, às vezes, constrangedor. Você fica assim, constrangida de fazer pergunta, de responder perguntas e ser uma pergunta assertiva. Pode ser que o entendimento não seja esse, mas, se Deus quiser, vai ser. Com certeza. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Você também. Considerando que sua... Opa, opa, opa. É a segunda. Aqui. A Secretaria de Estado de Educação tem se empenhando para que as escolas incorporem os resultados das avaliações externas no planejamento da gestão pedagógica das escolas. Um dos grandes avanços nesse sentido foi a criação e disponibilização para a consulta dos dados educacionais por meio da plataforma do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, o CIMAV. Na sua avaliação, há avanços nesse objetivo de utilização dos dados e indicadores de avaliações externas para planejamento do cotidiano da escola? Olha, o CIMAV... Só terminar aqui. Perdão. Perdão, desculpa. Eu também. A coexistência do sistema de avaliação da educação básica, CIAB, federal, como a CIMAV, estadual, é fator facilitador ou dificultador para a gestão das escolas? É uma pergunta, mas são duas. Entendi, já registrei. Então, Cláudio, muito obrigada, deputado, pela menção que o senhor fez da minha trajetória acadêmica e profissional. Agradeço mesmo. Realmente, a gente passa por tantas e ainda fica um pouco ansiosa e um pouco nervosa. Olhe bem, o CIMAV foi criado em 99, 99, 2000, na época, a secretária era o professor Murilo Ringo. Nessa época, até 2007, houve muita rejeição da avaliação externa, muita, inclusive o sindicato na porta da escola impedindo que isso acontecesse, porque o CIMAV foi pioneiro no Brasil em termos da avaliação externa. Por que eu digo pioneiro? Porque até então não tinha no país uma avaliação em que o foco de análise é a escola. O que o CIMAV fala? Olha, não importa, por isso que ele faz a terminalidade de avaliação, no ciclo de alfabetização, no quinto, no nono e no terceiro. Não importa, o aluno vai passando e eu quero saber se a escola está melhorando ou não. Então, eu acho que, em termos do CIMAV, houve um avanço considerável, porque hoje a escola se organiza, o próprio diretor organiza a aplicação, os professores participam dessa avaliação, os boletins chegam até a escola e os professores tomam conhecimento dessa avaliação. Então, eu acho que já teve um avanço muito grande no que se diz a respeito à aceitação, à cultura da avaliação externa na escola. Agora, a utilização, ainda a gente tem um passo muito largo para dar, porque a utilização de um sistema externo de avaliação, ela depende muito da compreensão de uma escala de proficiência, de como a interpretação é feita nessa escala de proficiência, de como utilizar esses dados num projeto pedagógico da escola. só falou, eu vou conjugar esse pedaço com a segunda. A avaliação diz o seguinte, olha, eu não posso mais trabalhar nessa escola sem analisar os dados. Eu preciso ter os dados do desempenho escolar para fazer a gestão dessa escola. E eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fui diretora de escola em 86. Vou dizer que eu não fui uma péssima diretora, eu tive bom senso, eu consegui cumprir os meus objetivos e as metas com força, tanto que cheguei à secretária municipal de educação. Só que eu pilotei um avião sem saber ler nenhum daquele reloginho. Eu voei, eu colei, eu decolei sem ler um reloginho daquele. Ou seja, eu coloquei os passageiros em risco. Deu certo? Eu achei que deu certo? Fez uma avaliação, mas eu poderia ser muito melhor. Hoje, a gestão não pode ser assim. Ela tem que ser uma gestão com base nos dados, nos dados do Sistema Mineiro de Avaliação, no desempenho escolar. Qual é o percentual dos alunos ali que estão em baixo desempenho? O que eu posso fazer para te reverter essa situação? O senhor falou tão bem, né? Quanto de nós aqui, quem estaria aqui se a gente não tivesse uma oportunidade educacional? e o crescimento na pirâmide passa necessariamente, né? Uma sociedade mais justa, mais humana, no garantia do direito de aprender. Então, a escola precisa garantir esses alunos. E o CIMAV tem o nome desses alunos, as habilidades que os alunos desenvolveram, as que estão em processo de desenvolvimento, as que ainda não precisam desenvolver. Tem também o resultado do fluxo, da permanência dele na escola, quantas faltas ele tem, qual é a relação familiar? Tem várias, várias perguntas que mostram indicativos da relação da escola e da turma com a família. Então, aquilo ali é um banco de dados eficaz com uma gestão escolar. Eu não vejo hoje condições do gestor fazer uma gestão escolar com eficácia e com eficiência sem analisar esses dados e envolver a comunidade na análise desses dados. Esse portal, deputado, ele foi muito importante porque ele veio não só com a informação, mas ele veio com o desenvolvimento profissional, para que o diretor pudesse ler, interpretar e usar esses dados. Maravilha. Eu quero agradecer à doutora Lina pela facilidade na explanação para deixar a gente tão seguro para fazer e como relator agora vou fazer uns últimos questionamentos, mas já adianto que impressiona a sua facilidade, a forma como você expõe a matéria, a senhora expõe a matéria, que é muito... é muito... É bom a gente sentir, e a gente que é professora também, a gente sente essa afinidade que a senhora tem com a educação, a maneira de esplanar a afinidade com a educação, o lado voltado realmente, a preocupação com a qualidade, a forma como o ensino tem sido feito, se desenvolvido. Em 2017, o Conselho Nacional de Educação homologou a Base Nacional como um curricular para a educação infantil e o ensino fundamental. A base estabelece os conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade básica. Nesse momento, os sistemas de educação precisam adotar providências para a construção ou adequação de seus currículos à nova base. Na sua opinião, qual será o principal desafio para a implementação da base? Olha, primeiro, eu acho que é muito importante uma base nacional que, conforme a senhora deixou com muita clareza, ela deixa, determina o que deve ser ensinado. Ela tem 60% do núcleo comum e 40% que cada estado vai incorporar ao currículo. Eu acho que o principal desafio é a formação dos professores. Tem três desafios que eu vejo. Um é a formação dos professores. Que estratégias o professor deve usar? Ele deve usar para ensinar os alunos aquelas habilidades. porque eu falei ensinar de uma forma até um pouco incorreta. Como o professor deve fazer para que o aluno desenvolva aquelas habilidades. O conteúdo mudou. Na minha época, o conteúdo era o fim. Era o fim. Quanto mais eu decorava, melhor eu era. Hoje, o conteúdo passa a ser um meio para desenvolver essas competências e habilidades. A porta da escola precisa estar aberta para que o conhecimento da rua chegue à escola e o formal da escola chegue à rua. Então, o que a escola precisa fazer? O professor não foi formado para isso. Nem é formado, infelizmente. Eu estou lá na universidade. A gente está lá em uma luta com uma rede de universidades para que os resultados das avaliações cheguem e comecem a ver que eterna formação continuada é essa que o forma, forma, forma e o professor não tem condição de dar aula. Ainda mais com a base. Então, a formação do professor em serviço, que eu acho que precisa ser, e continuada. O outro problema grave que eu vejo é o material de idade. Como que vai ser feito isso? Eu já estou ouvindo conversas, a gente ouve cada conversa. Não, vai ter uma postila, vai ter sistema, vai ter desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia não chegou na escola. A gente vê nas escolas de ensino médio prioritárias, que a gente fala que são as melhores escolas, a gente não conseguiu aplicar um teste online. Não conseguimos. Como que essa tecnologia vai abarcar essa escola? A realidade é outra. Então, o material didático, a formação e o processo de avaliação. Tanto a avaliação externa quanto a interna. Ela vai sofrer uma mudança significativa. O tipo de instrumento de avaliação é outra. O professor precisa aprender a fazer um portfólio, precisa fazer uma ficha de registro e observação. Não pode ficar limitado a uma prova escrita e uma prova aberta e de múltipla escolha. Outras estratégias precisam ser usadas. Então, eu acho que precisa ter essa formação atrelada ao material didático que vai usar e o sistema de avaliação condizente com a base. São os três desafios. E, para que isso aconteça, tem que ter uma união muito forte entre o INDIM e o CONSETE, secretários estaduais e secretários municipais. Eu acho que precisa ser um currículo único no Estado, um movimento único, porque o aluno, a maioria da rede de quinto ano, depois passa para o Estado e é isso. Transferência. É largo transferência nisso. Tem que... Tem condizente nisso aí. Bom, eu acho que eu falei até as mais. Doutora Lina, qual pode ser, na sua opinião, a contribuição efetiva do Conselho Estadual de Educação para a melhoria da qualidade da educação básica no Estado? Olha, eu acho que... Eu vou te falar um desafio muito grande que o Conselho vai ter. A reforma do ensino médio. Muito grande. Toda reforma do ensino médio passa por deliberação do Conselho. e eu falo muito no Conselho, enquanto a essa reforma não responder a questão de como vai ser os itinerários formativos, como que vai ser essa mudança em 483 municípios de Minas que possuem apenas uma turma de ensino médio, à noite, como que vai ser implementada essa reforma? O Conselho não vai poder dar um passo enquanto não responder essa questão. Porque, imagina, eu vou ter uma oferta muito boa para os alunos do ensino médio com escolas com escolas que têm tempo integral, com escolas que têm condição de oferta, com escolas que o aluno tem condição e regionalmente de optar pelos itinerários e pela prepoderância da carga horária. e eu vou ter quase 400 municípios aí, 450 e poucos municípios sem essa condição. Do jeito que está o propósito, vocês podem ter certeza disso, vai aumentar a desigualdade. E eu acho que o Conselho não pode contribuir para aumentar a desigualdade e a diferença de oportunidade educacional. Tem que buscar um consenso, tem que pensar novamente nessa reforma, ver isso bem legal para que chegue no Conselho, o Conselho possa realmente atuar. Então, eu acho que o desafio do Conselho na educação básica vai ser o ensino fundamental com a base nacional vai e os resultados de avaliação já estão claros que a partir do quinto ano a educação tem melhorado de forma considerável. Agora, o ensino médio, a partir do sétimo ano do ensino fundamental, é um problema sério para a educação pública. doutora Lina, assim como lembro do Conselho, qual o caminho que seria para o Conselho ter essa ação efetivamente, essa participação? Eu acho que o Conselho tem que se posicionar no Fórum Nacional e a partir de um levantamento de requisitos de dados mesmo, nós temos todas as condições, vamos tirar os dados da nossa escola, vamos agrupar, olha, nós temos tantos por cento de escolas que é factível, tantas nessa condição e tantas que nós não estamos sabendo. E os outros estados, o que está acontecendo? E levar para o governo federal, para o governo estadual e a partir daí propor mudança. Eu acho que o Conselho não pode ser passivo de simplesmente aprovar uma realidade. olha, eu não estou falando esse termo partidário, não, o meu objetivo é contribuir, passar contribuindo para o direito com as crianças e o direito de aprender. Eu falo isso independente de qualquer situação partidária. Levar isso ao governador, levar isso ao secretário de educação, unir forças. À medida que tiver uma diretriz, que tiver um itinerário para essas escolas percorrerem, olha, não tem transporte escolar. Olha, eu vou te dar um exemplo, dar um exemplo para vocês. Lá perto de Juiz de Fora, tem uma cidade que descoberta, descoberta, 70 quilômetros de Juiz de Fora. Só para o aluno ter a mesma oportunidade dos alunos de Juiz de Fora, ele tem que andar todo dia 70 quilômetros. Os alunos da zona rural não estão conseguindo fazer ensino médio ali. Como que esses alunos vão sair dali para fazer escolha a 70 quilômetros? Como que vai ser esse transporte escolar? Quem vai viabilizar isso? Como que vai ficar a situação desses alunos? Eu estou falando descoberto, são 400 municípios nessa situação. Nós temos 800 e tantos municípios. Eu acho que o conselho tem que se posicionar no fórum e, olha, o conselho, a posição do conselho é essa e buscar uma alternativa junto. Não pode ter uma lei que não seja execuível. Eu não sou contra a reforma do ensino médio, eu sou totalmente de favor. Não tem como continuar o ensino médio, mas tem que repensar as diretrizes dessa reforma. Muito bem. Estou satisfeita? Indagam os colegas deputados se ainda querem fazer alguma... Estou satisfeita, presidente. Também estou satisfeita, presidente. E estou feliz porque ser arguído não é fácil, e a senhora com toda autoridade trazendo o sentimento da educação para a gente, esse sentimento de querer mudanças, de querer realmente que seja uma educação que promove a criança, promove o jovem, isso é importante. Agradeço muito a senhora pela coragem, pela sabedoria, viu? Isso vem de Deus. O dom que a senhora tem, como a deputada também que é professora, foi professora também e é até hoje, vocês têm esse dom de Deus, é importante cultivar isso e levar para frente. Parabéns e que Deus te abençoe. Te conceda a vitória. Muito obrigada. A vitória não é nossa, não é? Não é fácil, não. Como presidente também, relatora, aqui nesse momento, eu quero agradecer a candidata pela espontaneidade, a forma como colaborou com os esclarecimentos para esta comissão, muito importante para a gente. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para me tira o parecer, que indica a senhora Lina Cátia Mesquita de Oliveira para compor o Conselho Estadual de Educação. Por meio da mensagem nº 375-2018, publicada em 21 de 6 de 2018, no Diário Legislativo, o governador do Estado enviou esta casa para exame nos termos do artigo 62, inciso 33, a linha B da Constituição do Estado, a indicação de Lina Cátia Mesquita de Oliveira para integrar o Conselho Estadual de Educação. Esta comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3 do artigo 111, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno. No currículo Vitae, apresentado pela candidata, constata-se sua formação e atuação profissional na área de Educação, com foco em avaliação educacional, que certamente será de grande valia para o Conselho Estadual de Educação. Ouvida em arguição pública por esta comissão, a indicada demonstrou amplo conhecimento para exercer a função de membro da Câmara de Ensino Fundamental, respondendo com clareza e objetividade as questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar acertada a indicação de seu nome. Somos, portanto, favoráveis à indicação à Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Diante do exposto, opinamos favorávelmente a indicação número 63, que sugere o nome de Lina Cátia Mesquita de Oliveira para integrar à Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, cada um por sua vez. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e a presidência e a presidência não se repetirem. Obrigado.